Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a Palavra de Deus no Salmo 115, convido você a abrir a sua Bíblia até lá, Salmo 115, esse é o décimo primeiro ano seguido, quando a Ibabe celebra o seu Natal, repartindo o pão da vida e repartindo o pão, nós temos essa nossa campanha de Natal, que foi a maneira como percebemos e discernimos que deveríamos celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, repartindo Jesus, repartindo pão, repartindo vida. Começamos em 2002 apoiando nove organizações e projetos sociais e agora em 2012 a nossa rede Ibabe Solidária apoia durante todo o ano 35 organizações no Brasil, fora do Brasil, projetos de todas as áreas, atendendo praticamente todas as demandas de necessidades sociais e é uma alegria muito grande quando chega final de outubro, começo de novembro e nós entramos em tempo de campanha de Natal. O tema para esse ano é Ele conta com você e eu tenho o prazer e a alegria de repartir com você a Palavra de Deus para lhe dar as referências, os subsídios, os estímulos do Evangelho para explicar de onde vem no nosso coração essa expressão, essa expressão, Ele conta com você e escolho hoje este Salmo 115, Salmo 115 e leio apenas o verso 16 Salmo 115, o verso 16, diz assim a Palavra de Deus Os mais altos céus pertencem ao Senhor, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos filhos dos homens, mas a terra Ele a confiou ao homem, esta é a Palavra de Deus, vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua Palavra está diante de nós, que o Teu Espírito assemeie em os nossos corações e consciências no mais profundo de nós, onde o Teu Espírito fala com o nosso Espírito, que a Tua Palavra chegue lá e alcance cada um de nós nessa noite, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Amém Os mais altos céus são os céus dos Senhor, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos filhos dos homens a terra Ele a deu aos homens, esta afirmação do salmista é uma afirmação que traz consigo uma simplicidade e uma obviedade que se pode perceber através de toda a Bíblia Sagrada Esta expressão simples, os céus são os céus do Senhor, a terra pertence aos homens, porque Deus, o Criador dos céus e da terra confiou a terra aos homens Esta expressão do salmista está presente em toda a Bíblia Sagrada e estabelece um padrão estabelece um padrão de como é que Deus age no mundo dos homens, como é que Deus age no mundo Desta expressão da palavra de Deus, simples e que quando compreendida se torna óbvia, de tão presente na Escritura Sagrada Ela é uma expressão que faz com que a gente compreenda que no mundo dos homens, Deus escolheu agir através dos homens No mundo dos homens, Deus escolheu agir através dos homens No mundo dos homens, Deus escolheu agir através dos homens Dos homens que lhes dão ouvidos Ou que lhe dão ouvidos Dos homens que estão atentos ao coração de Deus Dos homens que dizem sim à interpelação de Deus É assim a Bíblia Sagrada Esta é a lógica da Bíblia Sagrada No mundo dos homens, Deus age através dos homens Desnecessário dizer, mas em tempos de politicamente correto é bom esclarecer Que me refiro a homens e mulheres, evidentemente No mundo dos humanos, Deus age através dos humanos No mundo dos homens e mulheres, Deus age através de homens e mulheres É isso que a Bíblia está dizendo e foi sempre assim Desde que a terra é terra, assim é Porque a palavra de Deus vai nos dar conta Se nós podemos compreender a realidade com essa cosmogonia Ainda existe o mundo de Deus e o mundo dos homens A Bíblia Sagrada diz que Deus confiou o paraíso ao cuidado de Adão e Eva Ao cuidado dos homens Deus delegou o cuidado da sua criação e do seu universo criado a nós É por isso que é imprescindível a inteligência do Evangelho Que Jesus Cristo que adoramos como Deus Seja celebrado como homem Por quê? Porque no mundo dos homens Deus age através dos homens E escolheu agir através dos homens Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer que Na plenitude dos tempos Jesus Nasceu do ventre de uma mulher E Jesus era homem perfeito Jesus era homem perfeito Porque no mundo dos homens Deus age através dos homens Na inteligência da Bíblia Sagrada Adão Eva Fecharam a porta do mundo dos homens para Deus Bateram a porta na cara de Deus e disseram para Deus No nosso mundo nós agimos No nosso mundo nós fazemos do nosso jeito No nosso mundo nós fazemos com as nossas forças Com as nossas capacidades O nosso mundo é nosso Nós damos conta do nosso mundo Se porventura precisarmos de ti nós vamos te buscar Mas o mundo é nosso agora E nós vamos cuidar do mundo do nosso jeito E Deus diz assim Vocês não vão conseguir cuidar do mundo do jeito de vocês O que vocês conseguirão será Construir um caminho de autodestruição O que vocês conseguirão será Colocar esse mundo Que vocês agora usurpam de mim E tomam em suas próprias mãos Colocar esse mundo De volta A direção do caos e da destruição Se vocês fizerem isso Vocês vão morrer Porque eu sustento o mundo Eu sou a fonte de subsistência desse mundo Vocês não podem fechar a porta para mim Eu preciso entrar aí Eu preciso entrar aí Porque é a minha presença no mundo de vocês Que dá vida ao mundo de vocês É a minha presença no mundo de vocês Que faz com que o mundo de vocês Seja digno, suficiente Seja agradável Seja passível Da sua sobrevivência Eu tenho que entrar aí Mas o homem fecha a porta para Deus Então a Bíblia Sagrada vai mostrar Como Deus Vem interpelando os homens Dizendo Abra a porta para mim Eu quero entrar Eu quero entrar no seu mundo Eu quero agir na sua história Eu quero participar da sua vida Mas eu não vou Arrebentar a sua porta Eu não vou Entrar pela janela Quem entra pela janela É ladrão Eu não sou ladrão Eu entro pela porta Eu estou a porta e bato Se alguém abre a porta Eu entro Seio em sua casa E esse alguém Seia comigo Mas eu interpelo Eu solicito Eu convido Eu chamo Eu sussurro amor Eu digo Me deixa entrar Nesse seu mundo Me dá um caminho De acesso Abre a porta Para mim Por isso que Jesus Vai nos ensinar A orar Dizendo Seja feita A tua vontade Assim na terra Como é feita no céu Porque a vontade De Deus É feita no céu A perfeição Mas não na terra Porque os céus São os céus Do Senhor Mas a terra Ele a deu Aos homens Embora O Senhor Jesus Cristo Seja Senhor De direito Sobre todas as coisas Jesus não é Senhor De fato Sobre todas as coisas A nossa responsabilidade É abrirmos a porta E dizermos assim Vem ao teu reino Assuma a tua autoridade Vem Senhor Fazer no nosso mundo A tua vontade Porque a tua vontade É boa Perfeita E agradável Então Deus está dizendo Me dá um caminho de acesso Eu quero fazer Mas no mundo dos homens Eu escolhi agir Através dos homens É assim Que Deus diz a Abraão Eu quero Fazer uma grande nação E abençoar Todas as famílias Da terra Você vem comigo Eu posso contar com você O Abraão diz Pode contar comigo Então sai da tua terra Da tua parentela Da casa do teu pai E vem comigo Para uma terra Que eu vou te mostrar Uma terra abençoada por mim Uma terra de fartura E de abundância Uma terra Que será usada por mim Como um paradigma Um modelo Uma referência Do meu reino Do xalom O reino de prosperidade De tudo para todos Vem comigo Eu coloco Você nessa terra Faço de você Uma grande descendência E coloco você Nessa terra Vem comigo E Abraão vai E a descendência De Abraão Se multiplica E se multiplica A escrava no Egito Então Deus Vem a Moisés E diz Moisés Vem comigo Chegou a hora De deixar o Egito Vem comigo Eu quero usar A tua mão Eu quero usar A tua força Eu quero usar O teu cajado Por isso você lê No Salmo 77 A palavra de Deus Dizendo que Como um rebanho Deus guiou O povo De Israel Pela mão De Moisés Por que Pela mão de Moisés Porque no mundo Dos homens Deus escolheu Agir através Dos homens Moisés Vem comigo Me dá a tua mão Deixa eu guiar O meu povo Mas eu preciso Da tua mão Eu preciso De porta de acesso Para entrar Nesse mundo Do meu povo E Moisés E Moisés diz Conta comigo E o povo Sai do Egito Rumo a Canaã E chega As portas De Canaã E Deus diz assim Eu quero Levar vocês Para essa terra Abençoada E eu quero Estabelecer O meu reino O reino do Shalom Da prosperidade De tudo para todos Nessa terra Vamos Vamos E o povo Diz Não Nós não vamos Deus diz Mas eu quero Entrar aí Eu quero Eu quero Escrever Uma outra história Eu quero Participar Da saga Humana E o povo Diz assim Mas não Conta com a gente A gente tem medo Essa terra É cheia de gigantes E nós não Queremos entrar E Deus diz Se vocês não Entrarem Eu não entro Josué e Caleb Dizem Conta com a gente A gente vai Mas o povo diz Não vamos E Deus não entra Então eles vão Andar pelo deserto 40 anos Deus exilado No meio Do seu povo Que figura Irônica O Deus Que queria Dar ao seu povo Uma terra De prosperidade E fartura Está no deserto Exilado No meio Do seu próprio Povo Que não lhe oferece Porta de acesso Para que ele Deus Participe Da história Reescrevendo A história Por isso que você Encontra na sua Bíblia Deuteronômio Capítulo 5 Deuteronômio Capítulo 5 É igualzinho Êxodo Capítulo 20 O que é Êxodo Capítulo 20? Os 10 mandamentos A primeira geração Que sai do Egito Reúne-se com o Senhor No Sinai Deus revela A sua lei A Moisés Celebra com esse povo Uma aliança Faz um pacto Com esse povo Mas o povo Não entra na terra Quarenta anos Não a geração A geração de Josué E Caleb Ali Diante da renovação Do pacto Da renovação Da aliança No Deuteronômio Na outra lei Na segunda vez Em que a lei De Deus E a aliança De Deus É afirmada Com o povo De Israel Aquela segunda geração Diz Nós vamos entrar E quando o povo De Deus Entra Deus entra Quando o povo De Deus Entra O povo Oferece A Deus A porta De acesso Para que ele Entre Mas o povo Na terra Fecha a porta De novo Para Deus E então Toda vez Que fechamos A porta Para Deus Nós construímos Caminhos De autodestruição E de destruição Sistêmica Nós nos vulnerabilizamos E nos expomos A morte É assim Que o povo De Deus Na terra De Deus Se divide É assim Que o povo De Deus É massacrado Pela Assíria É destruído O reino do norte É destruído Pela Assíria E é assim Que o povo De Deus Vai para o exílio Na Babilônia No exílio Na Babilônia Vem o Senhor Deus Dizendo Eu quero Falar ao coração Do povo Eu quero Dar esperança Para o povo Eu quero Entrar nessa História Desse povo Eu não terminei De fazer Com esse povo O que eu disse Que ia fazer Eu preciso De uma boca Será que tem uma boca Que eu possa usar E diz a palavra De Deus Que ele procurou Alguém Que estivesse Na brecha Em favor Do povo E não encontrou Ezequiel Capítulo 22 Versículo 30 A profecia de Ezequiel É claríssima Deus dizendo Procurei Alguém Que estivesse Na brecha Em favor Do povo E não encontrei Um homem É como se Deus Dissesse Eu preciso De uma porta De acesso Eu preciso De uma porta De entrada Eu quero entrar Mas eu não vou entrar Sozinho Se vocês Não abrirem A porta E Deus diz Eu quero falar Ao coração Do povo E suscitar Esperança Quem é que eu posso Enviar Isaías diz Eis-me aqui Envia-me a mim Conta comigo Senhor O senhor precisa De uma boca O senhor precisa De um coração O senhor precisa De pés ligeiros O senhor precisa De gente com coragem Para andar na rua Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim E Isaías Começa a encher O coração Do povo De esperança E se você Abre a sua bíblia No livro Do profeta Daniel No capítulo 9 Você vai encontrar O seguinte Daniel No exílio Na Babilônia Ele começa A ler os profetas E encontra o livro Do profeta Jeremias E lá no livro Do profeta Jeremias Ele está lendo E diz assim Entendi Pela profecia Se coloca De joelhos Na presença De Deus Se veste De saco E de cinzas E diz assim Senhor Acabou o exílio O senhor Precisa de alguém Para tirar esse povo Daqui O senhor Precisa de porta De acesso Para levar A gente embora Então Eis-me aqui Eu estou aqui Arrependido Eu estou aqui Dizendo para o senhor Vem senhor Estabelece o teu reino De novo Vem manifestar A tua vontade Vem fazer a tua vontade Aqui na terra Como é feita no céu Esse é o Daniel Falando E na bíblia sagrada Sempre vai acontecer Assim Você pega O livro de Marcos Capítulo 1 O messias O esperado De Israel Está chegando E João Batista Começa a anunciar Ao povo Preparem o caminho Do senhor Preparem o caminho Do senhor O messias Está chegando Esse é o tempo Essa é a hora Abram a porta Para o messias Arrumem as suas vidas Porque o messias Vai passar O senhor Está passando E Jesus vem O messias Entra na história Ele passa Pelo meio Do povo de Deus Ele passa Pelo meio Da terra de Deus Mas nem todos Os olhos O discerniram Como o messias Nem todos Os corações O acolheram Como o messias Nem todos Os espíritos O adoraram Como o messias Porque talvez Não estivessem Atentos Da mesma forma Que nem todo mundo Voltou Da Babilônia Do cativeiro Teve muita gente Que ficou na Babilônia Com Esdras Zorobabel E Neemias Veio O remanescente Fiel Porque Deus Não invade A vida De ninguém Não arrasta Ninguém Para a sua vontade Na Bíblia Sagrada O invasor É o diabo Na Bíblia Sagrada Quem arrasta Alguém Contra a vontade Desse alguém É o diabo Se você Espíritos Por isso Por isso E o meu Pai Vai enviar O Espírito Dele Sobre vocês Todos O Espírito Santo Virá E vai revestir Vocês de poder Então fiquem em Jerusalém A Bíblia A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada Conta em 1 Coríntios Capítulo 15 Que o Cristo Ressurreto Apareceu Para aproximadamente 500 pessoas Mas no dia Do Pentecostes No cenáculo Estavam reunidas 120 pessoas Fiquem em Jerusalém Aí alguém ficou Uma semana Duas semanas Três semanas Quatro semanas Cinco semanas Falar O Espírito não vem Está demorando muito Faz tempo que Jesus morreu Faz tempo que ele foi levado aos céus Seis semanas Mas no dia Do Pentecostes O Espírito é derramado Quantos Estavam lá Quantos Abriram a porta E deram Acesso Para que Deus Entrasse na história E deles Se utilizasse Para agir No mundo dos homens Veja que interessante Capítulo 9 Do Evangelho Segundo São Mateus Jesus olha Os campos E diz Os campos Estão brancos Para a ceifa É hora Da colheita Então ele faz Um paralelo Com o reino De Deus E diz No reino De Deus Também É hora De colheita Então vamos Pedir ao senhor Da seara Que mande Obreiros Para a sua seara Porque a seara É grande E poucos São os cearenses Então vamos Pedir ao senhor Da seara Que envia Obreiros Para a sua seara Agora Não faça Ele não Vai fazer Se nós Não dermos Caminho De acesso A ele Veja que interessante É a conversa Do anjo Com Maria Na mitologia E na história Dos deuses Há um sem número De histórias A respeito De deuses Que tomam Mulheres Como suas E geram Filhos 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 De deuses Jesus Não é o primeiro Filho De Deus Que aparece Um monte De gente Foi chamada Filho De Deus Mas qual é A singularidade De Jesus A singularidade De Jesus É que o Deus Que tenha Ele Como filho O Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo É o único Dos deuses Que se digna A comparecer Diante de uma Virgem E dizer assim Eu vou usar O teu ventre E a virgem Diz Cumpra-se em mim Conforme a tua Vontade É o único Deus elegante O suficiente Para pedir Licença Deus não estupra Não violenta Não abusa No mundo Dos homens Deus escolheu Agir Através Dos homens E foi assim Inclusive Com Jesus Por isso É que o verbo Tem que se fazer Carne Por isso É que Jesus Sendo em forma De Deus Não se apega Ao seu status E as suas Prerrogativas Divinas Mas esvazia Assume a forma Humana E na forma Humana Tem uma Postura E uma Atitude De servo E se ajoelha Diante do pai E diz Todavia A tua Vontade Não a minha Onde Adão Diz a Deus A minha Vontade Não a tua Jesus Jesus diz A tua Vontade Não a minha Por isso É que em João Capítulo 5 Jesus esclarece Alguma coisa Para nós Que temos Uma tendência A feitiçaria A igreja evangélica Ela é cada vez Mais parecida Com Centros De feitiçaria Por exemplo A oração É a mão Que move A mão de Deus Já ouviu? A oração É a alavanca Que move A mão de Deus Já ouviu? Jesus diz assim Vocês estão confundindo Meu pai Com o Deus Pagão Vocês estão confundindo Meu pai Com os deuses Mesquinhos Das encruzilhadas A mão Do meu pai Nunca Esteve Encolhida O meu pai Nunca Esteve Ausente O meu pai Nunca Foi omisso O meu pai Sempre Esteve Na ponta Dos pés Dizendo Deixa eu entrar Aí Deixa eu participar Deixa eu abençoar Deixa eu curar Deixa eu libertar Deixa eu salvar Eu quero entrar Na sua vida O meu pai Sempre esteve Com a sua mão Estendida Por isso é que diz Jesus O meu pai Trabalha Até hoje O meu pai Trabalha O meu pai Trabalha Inclusive Quando vocês Dormem O meu pai Trabalha Enquanto vocês Dormem O meu pai Trabalha O meu pai Está trabalhando Disse Jesus E eu trabalho Também Mas como eu Trabalho Disse Jesus O filho Não pode Fazer nada Se não Aquilo que Vê o pai Fazendo Esse é o movimento De oração De Jesus Ele se retira E ora E ora E eu não Imagino Que Jesus Ore Dizendo Meu pai O senhor Está vendo A situação De Corazim O senhor Está vendo Nazaré Tem misericórdia De Nazaré Senhor O senhor Não está fazendo Nada lá O senhor Fez um milagrezinho Nazaré Meu pai O senhor Fez um milagre Nazaré Não é assim Que Jesus Ora Sua mão Está encolhida Papai Vem depressa Papai Não é assim Que Jesus Ora Como é Que Jesus Ora Eu sei Pai Que o teu Coração Está triste Porque o senhor Não encontrou Porta de acesso Em Nazaré O senhor Bateu 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 E ninguém Abriu a porta Em Nazaré E por isso O senhor Não fez nada Lá Eu sei Que o seu Coração Está triste O meu Coração Está triste Também Como é Que Jesus Ora Eu sei Pai Eu sei Que está triste O teu Coração Eu sei Que o senhor Chora Sobre Jerusalém E que o senhor Quis Incansavelmente O senhor Interpelou Jerusalém E que o senhor Quis Ajuntar Jerusalém E os filhos De Jerusalém Debaixo Das tuas Asas Como uma galinha Ajunta os seus Pintinhos Mas Jerusalém Não quis E o teu Coração Chora E o meu Coração Chora Contigo Meu pai Como é Que Jesus Ora Jesus Ora Para perceber O coração De Deus E para se Alinhar Ao coração De Deus Por onde o senhor Está andando O senhor Quer que eu vá Por qual Caminho Subo Para o norte Vou Para o sul Permaneço Aqui em Samaria Numa dessas Orações Jesus está Com o pai E ele tem Um discernimento Indo do sul Ao norte O melhor Caminho É margeando Jordão Aí Jesus Vira para os seus Discípulos E diz Não vamos por dentro Vamos atravessar Samaria Os discípulos Dizem O caminho Mais longo O caminho Mais quente O caminho Mais hostil Por que o senhor Quer ir por Samaria Porque é necessário Passar Por Samaria Então nós vamos Por Samaria O meu pai Tem coisas Para fazer lá Eu ouvi O coração Do meu pai E nós vamos Por Samaria Porque o filho Não pode fazer nada Senão o que ele Vê o pai fazendo E o pai Está fazendo O tempo todo Se você pega Sua bíblia sagrada Em abre Em atos Capítulo 8 Vem um altíssimo Funcionário Do governo De Candace Um etíope Eunuco Da rainha De Candace E ele vem Descendo do Templo de Jerusalém Indo embora Lendo O profeta Isaías Mas não estava Entendendo nada Então o Espírito De Deus Faz com que Felipe Se aproxime Daquele homem Pergunta Pergunta para ele O que é que você está lendo Estou lendo O profeta Isaías Está entendendo Não estou entendendo nada Quer que eu explique Por favor E então Felipe Explica E aquele homem Diz assim Felipe Eis aqui a água Que impede Que eu seja Batizado E Felipe Absolutamente Nada Desce com o homem As águas E batiza Aquele homem Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Enquanto vai Um homem Na estrada Deus vai Falando com ele Através De Isaías Mas há um homem Distante Chamado Felipe E Deus Diz assim Felipe Posso contar Com você E o Felipe Diz Claro senhor Claro que pode Então começa A estudar Isaías Para que senhor Começa a estudar Dá uma recapitulada Em Isaías E na hora certa Deus junta O Eunuco E Felipe E tem salvação Aí vem um homem Respirando ódio Contra a igreja De Jesus Atos capítulo 9 Vem um homem Respirando ódio Contra Jesus E os do caminho Mas na estrada Caminho de Damasco Com os dentes afiados Para A perseguição Esse homem É visitado Pelo Cristo Ressurreto Uma luz Imensa E intensa O envolve Ele cai ao chão Cego E do meio Da sua cegueira E da sua escuridão Ele grita Quem és tu senhor? Ele diz Ah Saulo Saulo Por que me persegues? Há tanto tempo Que eu estou querendo Entrar na sua vida Há tanto tempo Que eu estou falando Contigo Mas você é Coração duro Hein Saulo Você é teimoso Hein Saulo Você é duro Na queda Saulo Eu estou batendo Na sua porta Tanto Tanto Por que você me persegue? E Saulo então Se prostra diante De Jesus O Cristo Ressurreto E recebe Orientação Levante-se Entre na cidade De Damasco Procure a rua Direita Vá a casa De um homem Chamado Judas E lá você vai saber O que você deve fazer Mas enquanto isso Na cidade de Damasco Tem um homem Chamado Ananias E Deus vai falar Com Ananias Ananias Tudo bem? Tudo bem senhor? Beleza? E Deus diz assim Posso contar com você? Acabei de derrubar Um cara na estrada Caiu na estrada E levantou Para a eternidade Agora você precisa Ir lá cuidar dele Porque ele está Um pouco arranhado Está cego Não está entendendo Nada do que está Acontecendo com ele Mas eu posso Contar com você O Ananias fala Claro senhor Pode contar comigo Então vá Até a casa de Judas Ali a rua direita Você onde é? Judas? Brother Vou lá Quem é o nome Do cara que está lá senhor? Saulo de Tarso Só está de brincadeira Aquele que E Deus fala É aquele que Mas não é mais aquele que Agora é aquele que vai Mudou Enquanto Saulo caminha Ananias ora Aí Deus junta os dois A salvação se manifesta Aí tem um apóstolo Orando na ilha de Jope Aí se abre o céu Deus estende uma toalha branca E serve uma feijoada completa Pedro come Não posso senhor É impuro Carne de porco Não como E Deus diz assim Não tenha por impuro Aquilo que eu purifiquei E Pedro come Diz agora Os homens vão tocar Lá embaixo Vão bater palmas Nessa casa E vão chamar pelo seu nome Vá com eles Vá com eles Eu vou levar você Numa casa Pra você falar De Jesus O Cristo ressurreto Pra uma família inteirinha E enquanto isso Cornélio Um homem Ora a Deus Mas ele não sabe Tudo a respeito De Jesus Ele não sabe Do evangelho Ele é um gentio Ele não é Da tradição De Israel Mas ele é temente A Deus Ele está dizendo Deus Estou aqui Conta comigo Pra alguma coisa Eu estou dando Umas esmolas aí Já dei minha oferta Lá na campanha Da Ibabe De Natal Mas é pouco senhor Quero fazer mais Quero te conhecer mais E enquanto Deus Conversa com Cornélio Conversa Com Pedro Junto aos dois Na hora certa O reino de Deus Se manifesta É um Deus Trabalhando o tempo inteiro E eu não sei Quem dá mais trabalho Pra Deus Se é o mundo Que Deus Quer abençoar Ou se é A igreja Que Deus Quer usar Pra abençoar O mundo Aqui desse lado Tem um Eunuco Lendo Isaías Falando Eu queria tanto Que alguém me explicasse Esse negócio Não sei se tem um curso Aí na internet Já procurei No Google Não apareceu nada Estou querendo Aprender a palavra Aí Deus fala Vai lá cara Abre um pequeno grupo Lá Chama o Eunuco Abre aí a tua casa Convida o cara Está sem tempo? Ah O mês está corrido É Meta Ainda não bateu A meta do mês Ah Tá bom Fala Eunuco Dá um tempo Que eu estou tentando Achar um cara Estou tentando Achar um cara Você imagina Uma pessoa Orando a Deus Dizendo assim Senhor Eu me sinto tão só E Deus falando assim Eu sei filha Eu já falei Com uns 500 caras Pra te telefonar Nenhum liga Não acontece com você De você atender A ligação E falar assim Foi Deus Que mandou você ligar Foi Se você estava orando Pedindo socorro De Deus E o seu telefone Tocou Se você é um Eunuco Um Cornélio Um Saulo E apareceu Na sua casa Um Felipe Um Pedro Um Ananias Pode ter certeza Deus trabalhou E aproximou Deus interpelou E disse Vamos comigo Eu quero contar com você Leva uma cesta básica lá Vai doar sangue lá Ensina essa criança A escrever Dá um abraço Nesse cara Eu fico imaginando É coisa infantil Mas vou confessar Falando aqui agora Me vem a seguinte cena Deus o pai E uma pessoa chorando E Deus Ele levanta do trono E fala Eu vou lá Não aguento mais Eu vou lá E aí o filho Fala assim Papai O senhor falou Que era no mundo dos homens E os homens É que tinham que agir É a igreja Senhor Não foi? Ou então Deus fala assim Ô Querubim Chega aí Você vai pregar o evangelho Lá em Moçambique Aí o querubim fala Senhor Eu teria Maior honra De pregar o evangelho Em Moçambique Mas o senhor decidiu Que seria a igreja Eu até gostaria de ir Mas o senhor decidiu Que seria a igreja Aí Deus diz assim Então Sopra um vento aí Nessa igreja Vê se alguém Levanta a mão E diz Conta comigo senhor Bate mais uma vez Na porta do coração Desse pessoal É como se Deus Como diz a palavra de Deus Em crônicas O segundo livro das crônicas Capítulo 16 Diz que os olhos do senhor Passam por toda a terra Procurando aqueles Cujos corações São inteiramente dele Para que ele possa Se mostrar forte Eu imagino Deus Falando assim Para Jesus Eu vou dar mais uma volta Eu vou dar mais uma volta E eu vou procurar Se tem alguém de joelhos Eu vou percorrer de novo A terra com os meus olhos Mas papai O senhor acabou de dar uma volta Mas eu vou dar mais uma Eu vou falar com ela de novo E de novo E de novo Para ver se alguém Levanta a mão E diz Eis-me aqui Envia-me a mim Conta comigo senhor Então eu hoje convido você A celebrar a ceia E celebrar de maneira diferente Celebrar com uma Uma atitude diferente Um coração diferente E quando você Tomar nas mãos O pão E o cálice Você Falar assim Senhor Obrigado senhor Porque o senhor Bateu na minha porta O senhor perguntou Se podia contar comigo Eu estou aqui dizendo Pode contar senhor Pode contar comigo O senhor quer entrar na minha família Então eu quero ser esse caminho de acesso Do senhor O senhor quer entrar na minha empresa O senhor quer entrar na minha rua O senhor quer Então eu sou esse caminho de acesso Conta comigo senhor Muito obrigado Porque o senhor bateu na minha porta E eu ouvi a tua voz Eu crie O senhor me deu o dom da fé Obrigado senhor E eu estou dizendo para o senhor Ao participar do corpo e do sangue De teu filho Jesus Eu estou dizendo para o senhor Conta comigo senhor Conta comigo Nós estamos dizendo Vem Jesus Nós estamos abrindo a porta Vem Jesus Entra Senta-te Senta-te A nossa mesa E seia conosco Porque nós estamos dizendo sim Ao teu chamado Nós estamos nos rendendo ao teu espírito Nós estamos nos entregando de novo ao teu pai Conta comigo senhor Conta comigo senhor Quando você tomar nas mãos o pão e o vinho Não deixe de orar E dizer Conta comigo senhor Conta comigo senhor Eu ouvi a tua voz Conta comigo senhor Conta comigo senhor Amém Os irmãos que vão servir Me ajudem E olha Deus Onde é que você quer Ver O movimento de Deus na sua vida A boa notícia é que Deus já está se movimentando faz muito tempo Então diz senhor O que é que o senhor está fazendo Como Como o senhor quer usar as minhas mãos O meu coração A minha voz O que é que o senhor está fazendo Então conta comigo senhor Conta comigo senhor O que é que o senhor está fazendo